e ajeita aí ó ajeita aí que você vai ó olha para mim não ó não pode assustar tem que ter cuidado com o vidro e não pode pular para trás não pega um pedaço de carne lá ela não morde não pega o maior isso vai esse mesmo vem você vai enfiar a mão dentro da água segurando ele e deixa ela pegar pode deixar ela pegar e vai pode enfiar o braço lá dentro quer que faz um para você ver é que faz um cv não pera aí aí ó ela vai vir pegando sua mão pode enfiar a mão lá dentro como se você tivesse dando ela não é a tartaruga não é a pirarara aí eu acho que tá todo mundo com fome vai todo mundo querendo não ela vai ela vai vir ó e enfiar a mão lá embaixo você tá com medo fala para mim deixa eu ver você tá com medo não deixa ela pegar não que esse é muito grande para ela tem que ser a pirarara você vai assustar aqui ó vem cá pra você vir ela não morre não ó tá vendo é não tem dente não pode dar ela outra você vai você vai gostar pode deixar ele gostar ela não tem dente ela não morre pode enfiar a mão Eu vou comer ó ó ó ó ó Olha aí é a medruça agora e vai dar outra ela e a tartaruga assustou ela foi para lá e aqui ó quer ver vem cá joga um na água pera aí ó vem cá faça um pouquinho faça um um pouquinho joga na água e aí ó ela vai jogando os pequenos um por um E aí deixa esse grande aí para não dar pirarada daqui a pouco você quer dar ela na boca dela é isso então os cascudos comeram ração eles não vão comer agora não E aí ela lá na frente do Oscar lá tentando morder o Oscar lá e o Naré pegou na frente você não tá com o grande não né deixa o grande aí eu vou ver se o Dudu dá na boca dela e isso pega só que esses outros aí você vai assustar que não tapa na água aí você vai assustar aqui ó deixa eu dar aquela ali na boca dela ó você ver essa daqui ó e ela vai pegar aqui também a pirarada vai pegar E aí você vai tomar esse da mão dele vai tomar um suco não calma aí é aos poucos e vai joga lá onde estão lá nossa quase que cai fora pega esse bolinho que sobrou então e joga tudo tudo no meio aqui ó só o bolinho isso aí joga tudo no meio E aí pode jogar tudo aí e vai nada vai deixar um pouco para os outros E aí eu vou dar derração lá hoje eu pegar um pedaço em que da catilata ali pera aí já tá preso aqui não vai dar para ela pegar não Por que ela tá preso ela tá batendo nos outros e ela não tá querendo nem comer ó tô chateado quer dar o outro na boca da pirarada quer dar esse outro aqui na boca dela E aí não Dudu Dudu demorou Dudu vai ficar para o próximo vídeo vai e a mão lá escora no vidro não tá se você ficar balançando você vai ficar com medo e não vai vir não ó ó ó ó ó e aí pegou não vai pegar E aí ó viu não dá nada não pede um like aí fala valeu pessoal se inscreve nesse canal e deixe comentar no meu lado de vídeo é isso aí tamo junto pode encerrar hein mano